Agora era a hora, né, mano? Agora era a hora, velho. Será que com o upgrade de 30% a gente acerta uma Pandora? Cara, dá pra sonhar, hein, velho? Dá pra sonhar, hein, velho? Vamos botar 40, vamos botar 40. Solta nóis, vem, Pandora. Parou, parou. Bom, galera, vocês já estão ligados que há algum tempo eu tô utilizando esse kit aqui no CSGO. Karambit Blue Jam 442 e essas luvas Super Conductor. Mas daí eu tava pensando... E se eu não trocasse de luva? Pelo menos tivesse uma segunda opção, porque eu literalmente não tenho uma segunda opção. E se liga como que ficaria foda, mano. Minha Karambit com uma Pandora. Eu acho que seria muito massa ter uma luva dessa no meu inventário. E eu achei aqui no Keydrop uma caixa barata que dropa a luva Pandora. É uma caixa de lição limitada, ou seja, ela vai ficar durante um tempo aqui no site e depois vai ser removida. E é essa caixa aqui, caixa Glow. Pelo que eu chequei, é a única caixa barata do site, assim, que tem a chance de vir Pandora. E é uma caixa limitada, é a única caixa entre essas limitadas que dropa a Pandora. E também dropa alguns itens mais high tier, né? Tipo essa Karambit Gama Doppler, essa baioneta, essas facas aqui. A K Vulkan. E é uma caixinha de 100 reais, não é uma caixa muito baratinha, velho. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir 10 vezes essa caixa pra sentir qual é que é. Vai gastar mil reais nela aqui. Começando agora. Primeira caixinha, 100 reais cada caixa, mano. Um pouco mais cara. Não é tão barata assim também, né, mano? Não posso dizer caixa barata que dropa a Pandora. Na verdade, é uma caixa de 100 reais, né, mano? E começamos como? Prejuízo? Prejuízo, velho. Tá bom, 15 dólares de prejuízo na primeira, velho. Nossa, já dói, já. Vamos ver. M4-1S Golden Coil. Skinzinha de 28 dólares. Estamos no lucro, beleza. Bom, depois eu junto essas 10 skins e a gente vê quanto que elas custam. A gente pode fazer alguns upgrades. Essa WP eu acho que não chega em 25 dólares. Ô, louco! Veio Factory New, mano. Top demais, velho. Eu nunca quis ter essa WP rosa aí, mano. Não sei, acho que eu não vou pegar pro meu inventário, não. Vamos lá. M4 Neo Noir, 31 dólares. Deu bom. Tá, lucramos quase que todas as skins aqui que vieram até agora, menos a primeira. Olha a Pandora, como que ela vem, cara. Mano, se eu pego uma Pandora aqui, eu tiro pro meu inventário na hora e eu nem penso duas vezes, cara. Vamos lá. Vamos ver se vem Pandora. Eu vou ter que abrir várias vezes pra vir, né, mano? Não vai vir muito fácil, tenho certeza. Mas tá dando lucro, velho. Caixinha top, mano. Pô, velho. Lucrinho legal até agora, mano. Vamos ver. Depois de abrir 10 caixas, a gente faz as contas. Quanto custa a M4 Emperor? Na primeira vez aqui que deu prejuízo na sequência. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma M4, dessa vez a Neo Noir. Nossa, duas vezes prejuízo seguida aí. Eu não gostei não, velho. E só tem skin bonita nessa caixa, mano. Isso é algo que eu tenho que falar pra vocês, mano. E pronto, galera. Abri 10 vezes a caixa, o que significa que eu gastei 250 dólares nessas aberturas aí. E beleza, veio mais uma skin que deu profit. Deixa eu ver aqui no upgrade se tá dando mais de 250 dólares as minhas skins. Tá dando 300 do olhinho. Beleza, já lucramos 50 dólares. Estava pesquisando qual que seria a outra caixa que poderia vir em luvas Pandora. E eu acho que a única caixa que droga pra Pandora, além daquela que eu tô abrindo, seria a caixa de luvas, mano. Mas nem aqui eu tô achando Pandora. Falar bem, é real. Eu acho que quase não dá pra pegar Pandora nas caixas, cara. Ó, nem na caixa mais cara, que é a caixa Lory, a gente não encontra Pandora, cara. Não tem Pandora. O que me deixa com vontade é de abrir mais 10 caixinhas. Tá, eu sei, né, mano? Pode ser difícil demais de pegar essa Pandora. Mas se a gente abrir um monte de caixa, a chance vai aumentando, né? Vamos abrir 5 de uma vez? 125 dólares. Nossa, mano. Caixinha a escada, velho. Vamos ver. Passou uma Pandora. Eu acho que vai dar prejuízo. Nossa. Na moral, agora deu mais prejuízo do que eu esperava, velho. PQP, cara. 100 dólares em skins. Bom, eu vou abrir mais 5 só. Vai totalizar 25 caixas dessa daqui. Cada caixa é sem conta, é uma caixa meio cara, né, mano? E não veio a Pandora aqui. Galera, a gente tem duas opções de Pandora aqui no site. A gente tem a Field Tested, mas a gente também tem a Battles Card. Se eu conseguisse chegar no upgrade pra uma Pandora dessa, ia ser irado, velho. Bom, vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui no site e vou abrir algumas caixas que são um pouquinho mais caras, tá? Que são essas caixas premium. Eu vou abrir 10 dessa mais barata. Vamos lá. 5 de cada vez. Vou juntar um monte de skins e vou tentar fazer um upgrade pra uma Pandora, velho. Acho que faz sentido. Ó, beleza. Deu uma faquinha, mais outras 4 skins. Nossa, deu prejuízo, hein, velho. Deu prejuízo. Vamos lá, me dá um lucro aí, mano. Me dá uma faca boa, pelo menos. Nossa. Na moral, a minha sorte começou a cair, velho. Eu tenho um monte de skin aqui. Agora era a hora, né, mano? Agora era a hora, velho. Será que com o upgrade de 30% a gente acerta uma Pandora? Cara, dá pra sonhar, hein, velho. Dá pra sonhar, hein, velho. Vamos botar 40. Vamos botar 40. Solta. Solta nóis. Vem, Pandora. Parou. Parou. Nossa, não esperava que isso fosse acontecer, velho. Agora, Battles Card. E agora? E agora? Dois upgrade seguidos. É difícil, cara. Tem que ter coração, mano. Galera, eu vim aqui no CSGO pra simular o que seria uma Pandora Battles Card. Bem desgastada. Quer dizer, ela é pior do que bem desgastada, né? Ela é veterana de guerra, né, mano? Então, assim, o negócio é triste, velho. Eu acho que eu não pegaria uma dessa no meu inventário, não, mano. Por outro lado, se a gente for atrás de uma Field Tested que tem um float baixo, tipo essa 0.15, cara, a Field Tested é bem aceitável. Não, mas Battles Card não vai dar, não. Galera, então tá decidido. Não vou coletar pro meu inventário aqui a Pandora, porque ela é Battle Card, mano. E não vou fazer nenhuma doideira hoje também e tentar, tipo, uma Field Tested. Eu poderia vir aqui no Skin Changer do Kidrop e trocar essa Pandora instantaneamente aqui por outra skin, tipo uma Hidropônica. Mas também não me agrada muito não, velho. Vamos combinar o seguinte, cara? Ativa as notificações do canal se não tá ativo ainda. Volta aqui no próximo vídeo que eu vier abrir caixas no Kidrop pra você descobrir o que eu vou fazer com essa Pandora. Demorou? Tamo junto. Ó, esmaga o like aí pelo Upgrade na Pandora, cara. O que foi aquilo, mano? Vou deixar o link do Kidrop aí embaixo na descrição pra você que quiser colar aqui. Se passar aqui e for adicionar, não esquece de usar o código login pra você garantir os 5% aí de bônus. Dá pra depositar com esses métodos que estão aparecendo aí na tela e você vai ganhando bônus de acordo com o valor que você deposita. Tamo junto, galera. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou!